No capítulo desta terça-feira na novela Chiquititas, Clarita vê no perfil da rede social de Beto uma foto dele com Érica. A menina fica irritada e questiona o namorado. Na cozinha, as crianças percebem que Chico não fez a comida como sempre faz. No Café Boutique, Carol avisa os amigos que foi demitida. Beto pergunta se Júnior já sabe da notícia. Letícia resolve ir embora com Carol e os funcionários estranham. No orfanato, Chico e Ernestina não conversam um com o outro. O cozinheiro decide quebrar o silêncio e a questiona sobre como ela foi capaz de escrever coisas tão bonitas. Os dois acabam discutindo. Indignado, Júnior entra na sala e questiona o pai sobre sua atitude. Ainda na mansão, Millie ajuda Valentina a cuidar de Gabi. Carol acompanha Letícia no hospital e conta para a amiga o que aconteceu no trabalho. Cintia chega à sala e encontra as pequeninas prontas para o encontro com o casal que quer adotar as órfãs. No hospital, Carol conhece o doutor Fernando. O médico está vestido de palhaço e a moça estranha. No orfanato, Binho, Rafa, Mosca e Pata surgem desarrumados e são mal educados com as visitas. Maria Cecília, Eduarda e Shirley preparam os cremes de abacate para vender. No orfanato, Cintia estranha o comportamento dos quatro órfãos. No hospital, Carol questiona Fernando por ele estar vestido de palhaço. Carol explica que Letícia está com câncer e Fernando se propõe a ajudar. No orfanato, Cintia briga com Mosca, Rafa, Binho e Pata. Eduarda vai à mansão e Carmen conta que Carol foi acusada de roubo. No jardim, Tati brinca com Pipoca e Marta vai conversar com a pequenina. A moça mostra interesse em adotá-la. No pátio, Mosca e Milly reatam a amizade. Cintia pergunta para o casal se eles gostaram de alguma criança. Marta confessa que gostou de Tati, mas a menina lhe disse que já tem um pai. Ao voltar para casa com Letícia, Carol encontra Júnior. Ele diz que foi contra sua demissão e que acredita que ela não tenha roubado o café boutique. Cintia diz que Tati pode começar a pensar na possibilidade de ser adotada. Triste, a menina sai correndo da sala da diretora. A chiquitita chora no pátio e Milly a consola.